Olá, esse é o programa Panorama das Comissões e na edição de hoje nós vamos fazer um balanço das atividades da Comissão de Serviços de Infraestrutura no primeiro semestre de 2023. Quem está comigo aqui no estúdio é o presidente do colegiado, o senador Confúcio Moura. Olá, senador, seja bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui na TV Senado. Muito obrigado, é uma oportunidade muito importante e podemos divulgar as ações da nossa Comissão de Infraestrutura e eu estou à sua disposição para orientar, explicar muito bem a toda a população, todos os telespectadores, porque posso entender o tamanho dessa comissão e o que ela faz e o que tem feito nesse primeiro semestre, que eu acredito que foi um volume de serviço muito grande. Foi um semestre bastante produtivo, né? E como o senhor vinha falando, é uma comissão realmente que diz respeito, acaba que quase tudo depende da infraestrutura, é um pouco isso, né? Exatamente, ela cuida desde o saneamento básico, e agora está muito em voga o marco legal do saneamento, ela cuida das ferrovias, das rodovias, das hidrovias, da parte de telecomunicações, portos, aeroportos, enfim, petróleo e gás. É um universo gigantesco de competência da Comissão de Infraestrutura. Também trabalha articulado com vários ministérios, transportes, ministério de portos e aeroportos, ministério de desenvolvimento regional, ministério, a parte de planejamento também do governo. Então, toda essa parte de comunicação, tudo passa por a gente lá, todos têm uma relação muito estreita com a nossa comissão. É muita coisa, né? É muita coisa. E uma coisa que foi feita nesse primeiro semestre, justamente foram feitas alterações no plano nacional de viação, justamente para melhorar essa situação do transporte no país. Essa parte realmente foi muito bem debatida, teve audiências públicas, uma participação intensa dos internautas nesse projeto, e tanto na parte de aviação mesmo, e teve muito questionamento sobre o preço de passagens e toda essa questão de concessões, serviços, de abertura também do mercado brasileiro para outras empresas, fora as convencionais, as três ou quatro empresas brasileiras de maior renome, maior destaque. Então, chamou muita atenção e houve muita e intensa participação. E outro interessante também foi um projeto que garante benefícios fiscais a taxistas. Quais foram os debates? Essa dinâmica dos taxistas é o incentivo fiscal para a compra do carro próprio. E também nos casos de mortes. Morre o motorista, quem fica aquela concessão dada pela prefeitura, ou aqui, no caso, pelo Distrito Federal. Os redeiros poderão ter direito àquela placa de táxi. Então, isso teve um mercado muito intenso. Antes do Uber e dessas outras alternativas de transporte que hoje existem, aquilo tinha um monopólio, tinha gente que tinha 200 placas. E, às vezes, o motorista trabalha de aluguel. E era explorado. Agora, esses motoristas, mesmo aqueles que não têm o seu carro, eles também podem adquirir um carro. Com os mesmos incentivos fiscais dos proprietários antigos. Então, favoreceu muito a legalização da vida dos taxistas e seus herdeiros. Acaba que é um pouco até uma atualização dos tempos, essas inovações, esses outros serviços, como o senhor falou, o Uber. Exatamente. Aí tem que sempre, a legislação precisa acompanhar. Acompanhar. Porque o motorista de táxi era uma atividade, quando eu fui deputado federal, eu apresentei um projeto criando a profissão do taxista. Não era uma profissão. No Ministério do Trabalho não existia taxista. Então, com o meu projeto, eles passaram a ser reconhecidos como uma profissão. Eles são profissionais. Então, é uma atividade que a pessoa dedica uma vida inteira dentro da empresa dele. A empresa do taxista é o carro dele. Ele trabalha, é uma empresa móvel, que vai para aqui, vai para ali. E ali ele tira o sustento, ganha o seu dinheiro, mantém a sua família. Uma existência. Tem taxista que está aí com 70 anos, trabalhando mais de 50 anos no táxi. Logicamente, agora, antes, quando entrou o Uber e outros concorrentes dessa área de plataformas, os taxistas acharam que ia acabar. Foi uma guerra civil entre eles. Assim, no momento, muitas cidades faziam boicotes, faziam manifestação de rua. Mas, com o tempo, foi tudo se acomodando. Tem o mercado para quem deseja, tem as pessoas que preferem o táxi, que vêm ali pertinho de casa, na quadra. É só ligar, chega rapidinho, conhece a família. Eles têm confiança de levar, deixar o filho levar o menino na escola, levar o idoso para uma consulta médica. Então, o taxista também tem a sua importância, o seu valor e a sua distinção. Muito especial. E aí, continuando, assim, nessa ideia de modernização, de como as leis precisam acompanhar os tempos, uma discussão interessante que aconteceu também foi essa questão do armazenamento do carbono, que é uma coisa bem nova, a utilização de carbono e armazenamento no subsolo. Fala um pouco dessa questão. Esses são debates modernos, como o hidrogênio verde, o dióxido de carbono guardado, acumulado, estocado. Também é um tema novo que nós tivemos que ouvir os especialistas, né? Porque ninguém é especialista em tudo. A minha área é saúde só. Então, logicamente, a gente foi buscar essas experiências para ter um debate produtivo com o pessoal da área, das universidades, os especialistas, as empresas, que sabem como reutilizar o carbono no tempo certo para determinados fins industriais. E dá para capturar também, tirando, assim, são essas inovações que precisam. São coisas novas, né? Porque as legislações, você pode verificar o fluxo delas, é muito grande. Agora, com a internet, com todo esse avanço tecnológico, as coisas mudam muito. E agora, ainda entrando mais inteligência artificial, que não está ainda regulamentada. Então, vem aí um universo de projetos novos, necessários, porque eles são contemporâneos. A gente não pensava neles há 20 anos, 15 anos, 10 anos, 50, ninguém nem pensava existir essas coisas que existem hoje. Mas, então, vão surgindo e precisa do Estado regulamentar, disciplinar essas ações novas que estão aí em voga e em uso. E muitas dessas inovações, elas acabam fazendo parte, justamente, dos serviços de infraestrutura, né? Exatamente. Então, termina passando pela nossa comissão e por isso que nós fazemos muitas audiências públicas, né? A audiência pública nada mais é do que um debate com especialistas, gente da área de conhecimento, que vem à nossa comissão, ou presencial, remotamente, trazer os seus conhecimentos. E daí, os senadores tiram as suas conclusões e o seu voto, consequentemente, depois de ouvir. Porque muitos de nós não temos uma ideia formada. Então, a gente só vai formar essa ideia no debate. Debatendo, ouvindo, é que nós conseguimos votar de uma maneira, pelo menos, assim, mais consciente. Isso é fundamental. E foram realizadas muitas audiências públicas, né? Ao longo desse primeiro semestre. Nós tivemos 24 audiências públicas, ocupamos muitos espaços, né? Tivemos muitos convidados, diversos, né? Eles vieram, vieram os ministros também. Todos esses ministros que eu relacionei no início da fala, eles compareceram. Tiveram entre 30 até 50 minutos para apresentar os seus planos, para dar conhecimento aos senadores e ao público, aos internautas, dos planos do seu ministério, das competências do seu ministério, dos recursos disponíveis do seu ministério, dos projetos prioritários dos seus ministérios. E, com isso, atende os parlamentares, fazem muitas perguntas aos ministros, né? E, assim, também as agências reguladoras. Quase todas já compareceram, né? E vêm explicar, porque a gente fala agência reguladora de águas, de ANA. Muita gente não sabe qual é a competência, mas é de uma grandeza tão grande, ainda mais nesse momento que o mundo passa por essa escassez de água doce e os cuidados que nós devemos ter com os abastecimentos das grandes cidades, das grandes metrópoles, né? Com todos os açudes, reservas, reservatórios de água que há dois anos tiveram ameaçados. Aqui em Brasília teve ameaça de racionamento de água, né? Por causa do baixo nível dos reservatórios. Então, essa disciplina da água, a recuperação das nascentes, a preservação das matas ciliares, a preservação da floresta em pé, isso tudo faz com que as águas ressurjam e abasteçam os riachos. Lá na Amazônia, chamamos de riacho de garapés, né? Os nossos garapés, né? Então, é fundamental esses veios d'água é que formam os rios. Então, o pessoal da Agência Nacional de Águas veio também para explicar como é que você pode usar uma água de um rio para uso, por exemplo, da criação de peixes, para também o transporte aquaviário. Essas coisas todas, a presidente da agência veio com brilho e conhecimento, explicou a maior tranquilidade a todos os parlamentares e os telespectadores das suas competências, que são realmente enormes. Senador, fala um pouco para os nossos telespectadores como é que funciona essa relação, né? Como as pessoas das agências nacionais ou mesmo os ministros, como o senhor citou, né? O ministro do transporte, como funciona essa relação, assim, entre o poder executivo, o poder legislativo? Qual que é a competência da comissão, no caso de infraestrutura, de acompanhar os ministros, a atuação deles no governo? Exatamente. Uma das funções da nossa é a fiscalização mesmo. Acabe aos deputados e senadores a fiscalização da execução orçamentária, se os recursos disponíveis já estão sendo bem gastos, se está tendo projetos para que o orçamento seja executado no ano, né? E quais são os projetos de prioridade de cada ministério? Por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Regional, logo no início, o ministro Valdeir Góes foi atropelado com aquelas chuvas torrenciais ali em São Paulo, né? Que foi ele, já deslocou para lá e teve enchentes em Recife, teve outras tormentas na Bahia. Então, ele passou uns três meses só viajando e só correndo gente. Então, é um atropelo muito grande. E ele não tinha dinheiro. Realmente, os recursos eram muito baixos. Com o orçamento de 2023, é que esses ministérios conseguiram ter um fôlego de recursos novos para poder, pelo menos, atender as demandas de investimento no sofrimento das pessoas em dificuldade. Por exemplo, os desabrigados, desalojados pelas enchentes, todos esses precisavam de abrigo, de proteção, de socorro. E a demonstração viva do ministério presente no sofrimento das pessoas. Isso é muito importante. A visita do ministro, a visita do presidente da República, dos governadores, da equipe da nossa comissão. Também se faz presente nesses desastres naturais. Então, isso demonstra o governo estar com vocês, o governo estar perto de vocês. Isso atende muito a paz interior das famílias. Muito importante. Agora, quando o senhor fala, né, assim, isso foi numa situação emergencial, né? A gente observa muito, às vezes, até telespectadores mandando mensagem, coisas reclamando com relação. Aqui é o Senado, assim, da demora, o tempo que demora, né? Um projeto de lei, às vezes, para solucionar uma questão, isso, de estradas, de abastecimento de água ou de esvoto. Por que que é necessário levar? O senhor até já citou, né, que tem que ouvir os especialistas nas audiências, né? Por que que precisa demorar um tempo necessário mesmo? É interessante. Tem projeto em tramitação conosco que tem 19 anos. Foi aprovado um projeto do Esperidão a minha semana, aqui no plenário, 30 anos. Ele era deputado, ele era muito jovem, né? Ele já foi tudo na política, mas ele já foi senador duas vezes, foi deputado tantas vezes, governador não sei quantas vezes. E o projeto dele é de 30 anos atrás. Então, você veja como é a demora. As iniciativas do governo executivo, federal e de alguns estados, com o Instituto das Medidas Provisórias, facilita, porque tem um prazo determinado de 120 dias, 121 dias para aprovar ou ela caducar. Então, com o Executivo em regimes especiais de urgência, de votação, e com as medidas provisórias, ela tem uma preferência muito grande. As leis ordinárias de autoria de senadores e deputados, elas não têm data para ser aprovadas. Às vezes, ela está aí perambulando pelas comissões, mas, de repente, surge um movimento de necessidade daquela lei e ela serve, assim como a gente chama de cavalo, né? Ela pega no todo ou em parte para o Executivo, porque ela está tramitando. Então, para o Executivo vir com uma lei nova, iniciando aqui para colar, ele vai naquela lei já existente tramitando e aproveita ela, às vezes, ali faz uma emenda, ajusta e ela voa. Então, muitas vezes, o senador, o deputado, passa aqui pela casa e fala Ah, mas não valeu a pena, eu não fiz nada, foi 16 anos, 8 anos aqui trabalhando e eu não consegui aprovar nenhum projeto, né? Ele sai lastimando, né? Mas não tem importância. O fundamental é o debate, é a contribuição, é o voto naquilo que é prioritário e também deixar seus projetos aí 20, 30, 40, 50, andando, sem tempo para ser votado. Se depender do momento, ele vai e, às vezes, ele termina no arquivo mesmo. Eu gosto muito de buscar leis antigas que estão arquivadas. É mesmo? É. Eu acho que tem tanta lei maravilhosa, que não teve preferência nem prioridade naquele momento, mas que a gente vai lá e busca de novo e fala Ela serve, vamos jogar de novo aqui e dar um embalo naquela lei para verificar se ela pega voo necessário e possa servir determinadas regiões do país, determinados grupos sociais necessitados, né? Então, tem leis brilhantes. Talvez, então, naquele momento não estava na hora, né? Mas pode ser... Tudo tem o tempo certo. Tudo tem a hora certa, né? Então, logicamente, as medidas provisórias, elas entraram na Constituição de 1988 justamente para ganhar um tempo naquilo que é urgente para o governo. Ela tem que ter uma relevância e uma urgência. Ela tendo relevância e urgência, cabe a medida provisória, né? Ela não pode ser banalizada. Ela tem que ser algo sério, importante e inadiável. E um projeto que foi aprovado na comissão, né? Recentemente, foi o sobre debêntures de infraestrutura. E foi até o senhor que foi o relator, né? O que que significa essa palavra difícil aí? A palavra não é para a gente entender mesmo, né? Debêntures, nada mais é... Assim, para você entender, o telespectador entender bem, debênture é uma nota promissória, né? É um papel. Se eu desejo, por exemplo, participar da Constituição de uma administração de um aeroporto de Brasília, que vai... Eu tenho que fazer grandes investimentos. Vamos supor que eu tenho que investir no aeroporto, vamos imaginar aqui, 2 bilhões de reais. A empresa não dispõe desses 2 bilhões no caixa para investimento em dois anos. Então, ela emite notas, papéis especiais, chamados de debêntures, e joga no mercado. Logicamente, os bancos compram essas notas e dão o dinheiro para você. E você vai lá e aplica no aeroporto. E depois, com o tempo, você vai resgatar. Você é como se fosse um cheque. Você dá o cheque e você tem que pagar o cheque. Então, as debêntures, você dá um documento, mas você depois tem que pagar aquele documento remunerado. O banco paga com remuneração. Então, para que essa debênture de infraestrutura? Para financiar rodovias, duplicações de rodovias, ferrovias, que nós somos atrasadíssimos, precisamos tirar o pé do chão, para a multimodalidade de transporte, que hoje o grossão do transporte brasileiro de cargas é ainda o rodoviário, e é o mais caro de todos, não é mais caro, e as estradas ruins, estraga muito os caminhões, então é muito difícil. Então, ele precisa ter a multimodalidade. A multimodalidade significa você ter transporte ferroviário, hidroviário e rodoviário, e um conversando com o outro. Por exemplo, sai a carga de soja do Mato Grosso, lá do sul de Rondônia, vai para Porto Velho, lá tem um porto, aí descarrega do caminhão para dentro das dragas, ou balsas, que vão levar essa soja mundo afora. Então, aí já faz uma conexão e barateia. O mais barato do transporte é o hidroviário, e é também muito desprezado. E nós temos rios fantásticos, o Rio São Francisco, o Rio Madeira, os rios da Amazônia, quase todos os rios amazônicos são rios navegáveis. O Rio Tocantins, o Rio Tocantins, se resolver um problema que ele tem, no chamado Pedral do Lourenço, ele vai do Tocantins ao Pará. É extraordinário. É uma rodovia em cima de um rio impressionante, que vai fazer conexões maravilhosas no transporte de carga brasileiro. E agora eu vou entrar no assunto, que você nem me perguntou, juntando bons transportes, multimodais, com uma reforma tributária, humanizada, facilitada, simplificada, aí o Brasil tem perspectiva de competição, de competir com os outros mercados. Porque hoje, no mercado internacional, nos negócios internacionais do Brasil, o valor global das exportações brasileiras, do comércio internacional brasileiro, é 1,2%, 1,3% de toda a comercialização do mundo. É muito pouco. É quase que insignificante. Então, a gente precisa ser mais agressivo nesse quesito e simplificar a vida do empresário, do mercador. Os negócios são feitos pelos empresários. O governo não faz negócio de comprar e vender. Quem faz é o empresário que tem o que vender, tem o que negociar, e ele é que sabe abrir os caminhos das índias. Mas foi assim que o Brasil foi descoberto, pelos portugueses, com as caravelas. Ele foi por acaso, mas era transportando cargas para as índias, levando coisas, comprando tecidos, levando seda, buscando seda. Era isso que a gente fazia. E isso não mudou nada no mundo. O que a gente tem que fazer é a adaptação no momento e trabalhar firme na nossa comissão, no governo, nos estados, na simplificação de tudo, na facilitação dos negócios. Isso é indispensável para o Brasil crescer junto com a educação. Senador, estamos chegando aqui ao final do nosso tempo. só para concluir para uma perspectiva para esse segundo semestre. O senhor citou a reforma tributária que está para chegar no Senado. Será que esse que vai ser um dos principais temas do resto de 2023? O próprio governo, Lula, ele falou, aprovando o arcabouço fiscal. E a reforma tributária esse ano já é um motivo de grande satisfação. porque a reforma tributária, eu fui deputado na década de 90. A gente já falava nela. A gente já falava nela, mas não conseguia romper o paredão de obstáculos. Porque quando faz uma reforma tributária, nem todo mundo vai aplaudir. Um fala, não, isso prejudica a área de serviço. Não, isso aqui atrapalha a indústria, isso aqui atrapalha esse setor de educação. E assim vai. não é unânime. Então, com o tempo e o balanço, ela não entra em vigor imediato. A reforma tributária, ela vai entrando aos poucos e 2027, que é, desaparece os impostos atuais. Em 2020, será que ainda quatro anos para frente. Então, não é, aprovou e o mundo virou de cabeça para baixo. O Brasil, não. é gradual, dá tempo dos estados se acomodarem também com seus impostos municipais e estaduais, que realmente é uma parafernália, em outras palavras, um verdadeiro inferno. É contábil a situação dos ICMS dos estados. Eu fui governador, eu sei quantos decretos eu fazia quase todo dia um decreto de ICMS novo. Eu fazia reformas tributárias do ICMS. Eu tributava mais produtos super, joias, perfumes, whisky, eu aumentava a carga. Depois diminuía quando havia o chororô dos empresários, abaixava. E é um jogo. Então, é impossível o empresário dar conta de entender a lógica dos ICMS do Brasil. Isso é um imposto terrível. Então, com esse modelo novo, desaparece esse tributo. Ele passa a ser raciocinado de uma maneira simplificada. Não precisa ter tanto advogado, tanta judicialização. Hoje, rico, não paga imposto não, só paga se quiser. É mais barato para ele contratar uma banca de advogado tributarista, bem cara, ainda é mais barato que pagar o imposto. Ele paga aquilo que é insonegável, mas grande parte vai tudo para o judiciário. Senador, tem muito assunto ainda, mas a gente vai continuar acompanhando aí no decorrer do tempo das decisões e dos debates. Exatamente. Agradeço muito ao senhor pela participação aqui no nosso panorama e boa sorte no segundo semestre. Muito obrigado a nós todos. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse foi o panorama do primeiro semestre de 2023 na Comissão de Serviços de Infraestrutura. Esse programa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br, e no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima. mais. E aí Legenda Adriana Zanotto Obrigado.